Olá, eu sou Alexandre Campos Carbonieri, membro da Associação de Cultura Italiana de Londrina IbraVissimi e estamos aqui para responder algumas questões sobre cidadania italiana, um processo que eu vivi alguns anos atrás na Itália. Vamos lá? O processo de reconhecimento da cidadania italiana deve ser feito diretamente na Itália? Não necessariamente. Existem duas formas de solicitar o reconhecimento da cidadania italiana, no Brasil ou diretamente na Itália. No Brasil, o processo é apresentado diretamente no consulado e deve aguardar o período de espera de acordo com a demanda ou solicitações feitas pelo governo italiano no consulado da Itália. Essa espera pode ser de dois anos, três, chegando até mesmo a dez anos de espera. Na Itália, o requerente apresentará os mesmos documentos na prefeitura, que se chama comune. Porém, o tempo de espera é menor. São aproximadamente 90 dias, segundo a lei italiana. Normalmente, passa-se um pouquinho desse período, chegando até a seis meses. Mas é importante lembrar que, na apresentação do processo de reconhecimento na Itália, três aspectos são muito importantes. Primeiro, o requerente deve ter uma residência fixa na Itália durante esse período. Segundo, ele não deve se ausentar da Itália durante o processo da cidadania. Ou seja, até que o seu processo finalize, até que ele tenha a cidadania italiana, ele não deve se ausentar de lá. E terceiro, que ele não pode trabalhar durante esse período também do processo. Ou seja, suponhamos que um processo lá leve quatro meses, a pessoa que vai fazer esse processo lá tem que estar preparada para viver lá durante esses quatro meses, sem trabalhar, sem se ausentar, não pode voltar ao Brasil. Tudo isso pode causar problemas durante o processo da cidadania italiana feito na Itália. Espero ter ajudado e respondido as questões até aqui. Nos vemos na próxima. Tchau. Arrivederci.